300! 300! Brasil! Arru! Arru! Ministro, você come! O povo passa fome! Ministro, você come! Ministro, você come! O povo passa fome! Ministro, você come! O povo passa fome! 300! 300! Brasil! Arru! 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 Eu não vou embora! Eu não vou embora! Eu não vou embora! Eu não vou embora! 300! 300! Sul! Brasil! Arru! 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 Lá gosta você come! Lá gosta você come! O povo passa fome! E o povo passa fome! E o povo passa fome! E o povo passa fome! 300! 300 do Brasil a Rua, a Rua, a Rua, não queremos nos trancar, nós queremos trabalhar, nós queremos trabalhar, nós queremos trabalhar, nós queremos trabalhar. Queremos trabalhar, queremos trabalhar, deixa o mito governar, queremos trabalhar, queremos trabalhar, deixa o mito governar, 300 do Brasil a Rua, a Rua, a Rua. Eita, tá dando eco lá. Deixa o mito governar, queremos trabalhar, queremos trabalhar, 300 do Brasil a Rua, a Rua, a Rua, STF. STF, STF, preste atenção, preste atenção, a sua toga vai virar pano de chão, STF, preste atenção, preste atenção, a sua toga vai virar pano de chão. STF, preste atenção, a sua toga vai virar pano de chão. STF, preste atenção, a sua toga vai virar pano de chão. Parabéns, gente. Obrigado, professor Marcos. Vai lá. Mito, 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 mito. Eu podia ter avisado